Essa Depressão Você é um escolhido E por Deus já foi ungido Não nasceu para perder O inimigo se levanta Mas por terra vai cair O inimigo vai cair Você não é derrotado Mas por Deus vai ser honrado Hoje as portas vão se abrir Hoje as portas vão se abrir Quem te viu no vale vai te ver na bênção Está chegando do Senhor Hoje pra você é uma grande recompensa Quem te viu furuminhar Ao te encontrar na rua vai te ver sorrindo Vai falar pra todo mundo Que pra você as portas estão se abrindo O homem quando tem promessa O mal se levanta Mas não vai vencer É como a cara do louco Quanto mais se bate Ele vem a crescer O homem pode fazer seus projetos Mas anda consegue a ele parar Porque quem está em sua frente Porque quem está em sua frente É o grande leão da tribo de Judá O inimigo se levanta O inimigo se levanta Mas por terra vai cair Você não é derrotado Mas por Deus vai ser honrado Hoje as portas vão se abrir Hoje as portas vão se abrir Quem te viu no vale vai te ver na bênção Está chegando do Senhor Hoje pra você é uma grande recompensa Quem te viu furuminhar Não te encontrar na rua vai te ver sorrindo Vai falar pra todo mundo Que pra você as portas estão se abrindo Vai falar pra todo mundo Que pra você as portas estão se abrindo Que pra você as portas estão se abrindo Que pra você as portas estão se abrindo Porque você as portas estão se abrindo Você não tem possibilidade de fazer nhiều o que você roube Você tem pequenos